Pôquer Night, oferecimento. PokerStars.net, nós somos pôquer. Você está pronto para jogar por grandes prêmios semanalmente? Pronto para ação em torneios emocionantes todos os dias? Jogue a nova Power Series no Party Poker Combines para todos os tipos de jogadores. Não perca o evento principal do Super Sunday. Junte-se hoje e ganhe um bônus de boas-vindas com o código TV4. Oi, gente. Uma ótima noite para todos vocês. Sejam bem-vindos. Segunda-feira, é claro que é dia de Pôquer Night. A gente continua direto daqui do salão do BSOP em Brasília. E no programa de hoje vocês vão ver quem foi o grande campeão dessa segunda etapa. Na semana passada, nós exibimos aqui no Pôquer Night os dois torneios que premiaram os campeões com o Platinum PES. Que todo mundo está de olho. Um pacote no valor de 30 mil dólares para Bahamas. E agora, além do Meneventi, nós tivemos um outro torneio também que foi emocionante, engraçado, divertido. Foi demais. Roda aí. A organização do BSOP colocou uma urna na frente do salão. Cada jogador que engatava um torneio ganhava um ticket. Ou seja, se o jogador fizesse 10 inscrições, ele tinha direito a 10 cupons. A notícia se espalhou rapidamente e fez com que os jogadores ficassem ansiosos para esse sorteio. É uma iniciativa muito boa. Inclusive, é uma forma de deixar o field maior. Porque esse torneio vai rolar na terça-feira, que é o último dia de torneio. Então, é um ótimo incentivo para o pessoal continuar aqui. Então, para o field é muito bom. Para a própria organização é muito bom. E, cara, todos os regulares estão atrás desse Platinum PES. Então, é uma oportunidade muito boa, de fato. Amanhã eu vou estar aqui torcendo no sorteio, porque esse torneio é imperdível. Então, eu acho que eu vou, de qualquer forma, mas ganhar seria fantástico. Na terça-feira, no último dia de BSOP, o sorteio aconteceu. Foram 24 sorteados. E o que ninguém sabia era que o torneio seria all-in ou fold. Ou seja, seria mega dinâmico e emocionante. E o sorteio já foi uma festa só. Meninos, conta para mim a expectativa agora. Momentos finais. Bom, agora a expectativa do... Primeiro é ganhar o sorteio, obviamente, e ganhar a mesa também, né? E a expectativa agora é tirar um pouco do prejuízo ali no nosso last chance, né? Vamos tentar. Legal. O que vocês acharam dessa iniciativa do BSOP? Legal ter um torneio desse jeito? Bom, com certeza, né? É uma oportunidade que a gente está andando inédita para alguém atingir uma experiência, tipo, nunca vivida antes, né? É um sonho de muita gente participar do evento. Show de bola. Durante as mãos, os jogadores ficaram reunidos em volta das três mesas. Uma festa incrível. A galera realmente estava curtindo o torneio. A torcida, em peso, gritava para os jogadores que davam all-in. No Headzap, Pedro Queiroz e Héctor Lopes estavam disputando o prêmio mais cobiçados do torneio. A estrela de Brasília brilhou mais. Depois de 40 minutos de torneio, Héctor ganhou e levou o Platinum Pass para Bahamas. A torcida brasiliense foi a loucura. Foi coisa de louco, porque ontem meu pai estava participando do Six Max. Passou mal, tive que levar ele no hospital. Hoje a gente veio correndo, quase que eu não chego para pegar a urna. E assim, foi o quarto ou quinto nome a ser chamado. Foi uma felicidade imensa. O cara caiu aqui, já já vai para Bahamas, pacote de 30 mil dólares. Aí, meu pai, você não pode fazer esforço, não. Saí de Sobradinho com 20 minutos, passei para o Pardal, levei em multa, mas ele chegou a tempo. Boa, Galego! Olha o coração, olha o coração. Bom, já conhecia, já conhece Bahamas, né? Conhece, vou conhecer agora, né? E com todo o privilégio, por que ele está assim. Quantos tickets você colocou ali na urna? Cara, se eu não me engano, foram seis. Seis tickets? Seis tickets só. Tem gente que botou bem mais, só em um torneio já fez seis, já. E estava com torcida ali, né? Está torcida todinha ali, de Brasília inteiro, né? Que ficou o heads up aí, Brasília em peso aí, torcendo por gente. Foram 20 torneios em uma semana de BSOP aqui em Brasília. Nós vamos conferir tudinho o que aconteceu agora. Música Música Se inscreva no canal Começamos com o pé direito Quando a gente se inscreve nesse evento startup É a porta de entrada do evento Já te abre uma confiança muito grande Para os próximos eventos Então a gente está bem feliz de ter ganho Muito legal começar o evento Foi o segundo torneio da etapa E é bem bom começar assim Porque aí já alivia Tira aquele peso da pressão financeira E dá para continuar Ajuda também na parte da confiança Esse resultado é fruto de um trabalho Que eu estou fazendo de alguns anos para cá Bem concentrado E eu realmente me preocupei bastante Em trabalhar a parte técnica do jogo E eu acho que por isso que eu estou com um desempenho tão bom Nos torneios mais difíceis Então eu estou bem satisfeito Que eu estou conseguindo bons resultados Estou conseguindo essa consistência E eu estou conseguindo executar tudo aquilo que eu me preparei para executar Precisar de entrar aqui já dá uma sensação boa Memória boa Energia legal A gente envolve o Kim já é campeão Que é ser o primeiro bi Eu fiquei até torcendo contra o coitado do Vasco Nos últimos para ele não ser o primeiro bi Porque ele bateu na trave duas vezes muito perto Mas o field é muito grande O field é duro É difícil demais Tem que estrenar demais para ser bicampeão Para mim eu acho que o jogo melhorar Não quer dizer que eu preciso cravar torneios, etc Eu acho que é o jeito que eu estou jogando Se eu estou chegando mais longe Ou se eu sei foldar aquele par de as que ninguém consegue Então eu acho que assim Eu estou vendo para esse lado Eu acho que está evoluindo bastante O João Paulo tem 41 anos Foi diagnosticado há 12 anos com a doença ELA A característica principal é a degeneração progressiva dos neurônios motores no cérebro E na medula espinhal Ou seja, esses neurônios perdem a sua capacidade de funcionar adequadamente Mas aqui no BSOP Ele teve a oportunidade de jogar esse esporte da mente de uma maneira única e interessante Dentre tantas histórias dos jogadores Encontramos uma de superação aqui na etapa do BSOP de Brasília Vou conversar aqui com a Yara Que está com o seu marido João Paulo Yara, conta um pouquinho para a gente Como é que funciona na verdade o mecanismo do João Paulo Poder jogar aqui nessa etapa Viver essa experiência de jogar esse esporte da mente Então, o João Paulo ele já Ele treina, ele estuda bastante Ele já joga bastante online E nos home games, lá em casa Junto com os amigos que praticam bastante o esporte A gente defende muito a bandeira de que o pôquer é um esporte de inclusão Porque ele joga mundialmente Ele joga online Ninguém sabe que ele joga com os olhos Ele só mexe os olhos A gente fez tipo uma tabelinha assim Para simplificar Para poder ficar Só para ele falando os números E aí eu já vou Já vou falando o que ele quis dizer aqui com os números Gente, incrível Colocaram uma estrutura aqui Um suporte para o João Paulo também Isso é essencial, né? Para ele poder jogar também Tem médicos também aqui do lado, né Yara? Tivemos todo o apoio do evento De toda a organização do evento Somos muito agradecidos Tanto dos amigos que estão aqui Que super incentivaram Como toda a organização Que preparou toda essa estrutura Para que a gente pudesse estar aqui E aí foi a gente, né? Fazer a nossa operação Para poder estar aqui Realizando mais esse sonho, né? Que ficou super ansioso Para poder vir, gente Muito obrigada por trazê-lo aqui no BSOP E mostrar que é capaz É isso, gente É o pôquer envolvendo Emocionalmente envolvendo o coração Realmente o pôquer é apaixonante, né Yara? Sim Muito Muito mesmo E é uma grande atividade do João Paulo mesmo No dia a dia dele Seja de estudo Seja de interação social Com tantos amigos E tantas outras pessoas Que ele nem conhece pessoalmente Mas que ele interage ali jogando E arrasa Meu marido é fera Eu acho um barato isso Eu não tenho intimidade com ele Mas eu conheço vários amigos Nós temos vários amigos em comum E a história dele é sensacional Porque o que eu acho legal É o seguinte É que remota a beleza do pôquer Qual é o grande barato do pôquer? A gente sempre vem Sempre defendendo Sempre falando sobre isso É que o pôquer Você pode jogar com o seu ídolo Esse que é o barato do pôquer E aí você tem também Esse é o outro lado Você tem a inclusão Então ele Com todas as dificuldades Todas as operações Que ele está passando Ele chega e pode sentar à mesa Com todos nós Todos os amigos Então ele pode se divertir Jogar com o ídolo Aí vem um decano Abraça ele Pode jogar ao lado da cara Esse que é o barato do pôquer Então é mais uma forma De que a beleza do pôquer está aí Os amigos vieram tirar fotos E dar um abraço no João Paulo Ele, que além de jogar live Joga também pôquer online em casa E através da retina dos olhos Ele consegue escolher a ação no computador E jogar normalmente Aqui no salão Foi colocada toda a estrutura necessária Para esse jogador se sentir em casa A gente entra em parceria junto Com a família dele Principalmente a Yara E é onde a gente traz Todo o equipamento Respirador O que ele precisar Para que ele possa realmente Sentir cada vez melhor E a vontade aqui mesmo Por causa da inclusão social Que a gente busca É a segunda vez já Que eu estou Estou num torneio Ele está Vem jogar Primeira vez foi no No Brasiliense Que nós fizemos no Mané Garrincha E é engraçado Toda vez que eu vejo o João Eu me arrepio Nós temos outros casos Inclusive no clube Que eu trabalho Jogadores cadeirantes Que vão jogar Tem jogador Até no BSOP mesmo Que tem algumas limitações Só que Na mesa É todo mundo igual Isso muda E é isso que É só o pôquer que proporciona E isso É demais E aí Vamos para um break rápido. Um beijinho na volta e eu te conto quem foi o grande campeão dessa etapa de Brasília. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Para quem? Para quem que vai reclamar? Eu sou obrigado a falar. Por que que não vai ao in? Ele vai tudo na tela. Olha o mula. Esse é o tal do mula, né? Mãe de nada. Meu Deus do céu! Olá, olá, pessoal. Estamos de volta com o PokerCast by 888 do Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Meu nome é Luquese. Eu vim de Lagoa Santa, Minas Gerais. Estou aqui em Brasília. É o meu primeiro PSOP da minha vida. Eu jogo o Poker há três meses. Não tenho muita experiência. E foi uma sensação fenomenal. Eu caí em 36º lugar de um evento com mais de 1.086 participantes. Para quem não tem experiência e está há três meses somente jogando Poker, é espetacular. Eu estou muito feliz. Meu nome é Alexandre. Sou aqui de Brasília mesmo. Primeira vez que estou jogando no PSOP. Muito bacana a experiência. Foram 12 dias de free roll. E por meio de pontuação eu consegui o primeiro lugar e vim aqui jogar. Amei a experiência. Acho que vale muito a pena participar de um evento desse. É simplesmente fascinante. Estarei antes do PSOP. Vamos conhecer então quem são os finalistas. Quem levou para casa o troféu dessa segunda etapa do PSOP de Brasília. E o Bracelete para casa. Meu nome é Saulo Sabioni. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Paulo Gini, São Paulo. Alisson, Curitiba, Paraná. Olá, sou Bruno Marino, de São Paulo. Augusto Pacheco, Brasília DF. Sou Marcelo Horta, de Brasília. Paulo Tasso, sou do Rio de Janeiro. Meu nome é Felipe Moraes Negomonte e eu sou de Santa Luzia, Paraíba. Gigante, todos os top players quase aqui jogando por causa dos Platinum Pass. Estou feliz para caramba agora é soltar o jogo e ver o que acontece. Mas eu estou muito confiante para essa cravada. Olha, eu não me cobro muito. A única coisa que eu presto bastante atenção é para fazer o meu melhor, as melhores jogadas, com a quantidade de blinds que eu tenho. E eu estou bem focado nisso. E se Deus permitir, eu vou ser o primeiro bicampeão brasileiro. Eu vou ter uma energia especial pelo fato de ser aniversário, né? Todas as pessoas vêm para nebenizar e tudo mais. Mas eu vou procurar jogar todas as mãos da melhor maneira possível e espero que seja recompensado com um belo presente. Cara, eu já esperava o fio de difícil. Mas eu estou preparado, estou concentrado. Dizem que a sorte acompanha os competentes. Então, vamos tentar estar bastante concentrado para ser o mais competente possível. Ah, já estou muito contente de ter chegado até aqui. E agora a expectativa é ir para o jogo, curtir o momento, aproveitar cada segundo. É legal que tenha torcida aí, tenha amigos aí assistindo, né? É muito emocionante. Realmente estou nervoso, ansioso. Mas feliz e agora o que importa é o que vai ser daqui para frente. Já cheguei num lugar que acho que é sonho para muitas pessoas. Mas por enquanto está dando certo. Espero conseguir conquistar o resultado, que é ser campeão dessa etapa. Eu acho que até pouco tempo. Até ontem não tinha caído a ficha e hoje eu fui... Aliás, ontem eu fui dormir. Pensei que ia dormir tranquilo, mas aí comecei a pensar em tudo que estava acontecendo. E fiquei muito ansioso. E estou muito ansioso. A primeira eliminação da FT foi assim. O brasiliense Alisson era o short stack e anunciou all-in de 820 mil fichas. Augusto, no small blind, deu o call com o stack maior. Showdown. Augusto apresentou a asa e valete e Alisson rei e 10. No board, dama 9-2. Rei e no river, um 10. E com um straight flush, Augusto puxou o pote, eliminando assim o Alisson do torneio. Alisson, o que está acontecendo, venha a sua perna, Zilha. Salve e palmas para Alisson, senhores. Felipe deu raise de 225 mil fichas. O Bruno no small blind anunciou all-in de 1 milhão 350 mil fichas. O Felipe pensou e deu o call e estava com o stack maior. Showdown. Felipe, par de 6, Bruno, dama e valete. No board, no flop rei, 7 e rei. As no turn e um 3 no river. Com dois pares, o Felipe puxou o pote, eliminando o Bruno em sétimo lugar. Felipe, eliminar o Bruno na sétima colocação. Salve e palmas para o Bruno, senhores. Marcelo deu um raise de 215 mil fichas. O Saulo no small blind e Augusto no big blind deram um call. No flop, 10, 8 e 7. Check, check e check. Turn, um 5. Saulo, check. Augusto betou 315 mil fichas. O Marcelo deu um call e o Saulo foldou. No river, um 10. Augusto, então, anunciou all-in de 1 milhão 435 mil fichas. O Marcelo pensou por alguns minutos e deu o call com o stack maior. Showdown. Marcelo apresentou 7 e 6 e Augusto, as e 3. E com o lindo hero call, Marcelo puxou o pote e eliminou Augusto do torneio. Marcelo deu um raise de 320 mil fichas e Paulo se betou para 925 mil fichas. Saulo no big blind pensou por algum tempo e anunciou all-in de 3 milhões e 515 mil fichas. Marcelo foldou, Paulo deu o call com o stack maior. Showdown. Paulo, o par de raise e Saulo, as e dama. No board, valete 7 e 3. No turn, um 10 e no river, um 3. E com dois pares, o Paulo puxou o pote, eliminando o Saulo em quinto lugar no torneio. Marcelo no UTG deu um raise de 525 mil fichas. O Felipe anunciou all-in de 3 milhões e 390 mil fichas. Paulo anunciou all-in por cima com o stack maior. Marcelo não deu call. Showdown. Paulo segurava as e rei. E Felipe, um par de 5. No board, 10, rei, 4, 8 e 9. E com um par de reis, Paulo puxou o pote e Felipe foi o quarto colocado no torneio. Na quarta colocação, uma salva de palmas. O Tarso no botão deu um raise de 1 milhão e 100 mil fichas. O Gini no bin e blind anunciou all-in de 1 milhão e 535 mil fichas. O Marcelo e o Tarso deram call. No flop, 7, 3 e 5. Ambos deram check. No turn, um 4. Check, check. E no river, um 7 de copas. Ambos deram check. Vamos então ao showdown. Marcelo apresentou o valete e 9. O Tarso, dama e 10 de espadas. E o Gini, 9 e 8. E com cartas maiores, o Tarso puxou o pote e eliminou o Gini em terceiro lugar no torneio. O Paulo e o Gini eliminaram na terceira colocação. Headzap formado. Marcelo no botão deu raise de 1 milhão e 100 mil fichas. O Paulo no big blind deu call. No flop, as valete rei, o Paulo deu check. Marcelo betou 700 mil fichas. O Paulo deu call. No turn, um rei. Paulo deu check. Marcelo betou 1 milhão e 600 mil fichas. O Paulo deu call. No river, um 9. Paulo deu check. O Marcelo então anunciou all-in com mais fichas. Paulo pensou por alguns instantes e anunciou all-in de 9 milhões 340 mil fichas. Showdown. Marcelo apresentava dama e 10. E Paulo, as e 6. E com sequência, Marcelo puxou o pote e é o grande campeão da segunda etapa do Best Open Brasília. Estou com o campeão da segunda etapa aqui em Brasília e eu já tinha perguntado, né? Esse troféu vai ficar aqui? Você falou, farei de tudo e fez. Parabéns. Obrigado. É uma emoção muito grande ganhar o torneio ao vivo, em casa. É só porque eu jogo há muito tempo e muita emoção mesmo. Como é que foi ter essa torcida o tempo inteiro aqui te apoiando e te motivando para você levar esse título para casa? É muito engraçado. Espero que os adversários não tenham achado ruim, mas ajuda bastante e é bem engraçado. Marcelo, além... Olha aí a turma toda aí, ó. Além do troféu do bracelete, ainda vai para a Bahamas. Melhor impossível, hein? De jeito, é maravilhoso. É... Estou casando em setembro, minha noiva está aqui e a gente vai passar lá em Bahamas, esse janeiro aí, essas férias. Você faz parte agora da história do Best Open. Parabéns. Obrigado. Parabéns a todos os finalistas e aos jogadores que fizeram dessa etapa de Brasília um sucesso. Olha, já marque na sua agenda, hein? Porque em maio já tem Best Open em Natal. Acompanhe a gente lá nas redes sociais. Poker Night Oficial estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, em todos os lugares. Para você, é uma excelente semana. Te encontro na próxima segunda-feira. Tchau. Pôquer Night Oficial Pôquer Night, oferecimento PokerStars.net Nós somos pôquer Você está pronto para jogar por grandes prêmios semanalmente? Pronto para ação em torneios emocionantes todos os dias? Jogue a nova Power Series no Party Poker Combines para todos os tipos de jogadores. Não perca o evento principal do Super Sunday. Junte-se hoje e ganhe um bônus de boas-vindas com o código TV4.